Contagem regressiva para 2017 e Jorge está com tudo pronto para colocar o pé na estrada. Mas antes, Jorge quer ter certeza de que o carro está com tudo em dia para garantir uma viagem tranquila. Óleo, água, pneu calibrado, não tem problema na estrada. Não beber, não usar a bebida, que é muito perigoso. Este motorista conta que dirige há 40 anos e explica como faz para prevenir acidentes na hora de viajar. Eu mantenho a distância da velocidade de um carro para o outro, eu tenho muito medo da ultrapassagem. A maioria não tem experiência, aí acaba acontecendo como o BR-71, sempre tem dois carros virados na estrada. Para garantir a segurança dos brasileiros nas rodovias neste fim de ano, a Polícia Rodoviária Federal está intensificando as ações de fiscalização com a Operação Rodovida Cidades. Ela é uma operação integrada com as outras instituições das esferas estaduais, esferas municipais, é uma junção de esforços para reduzir, diminuir a letalidade do acidente de trânsito, a gravidade do acidente de trânsito. A Operação Rodovida faz parte da década de ação pela Segurança no Trânsito, uma campanha mundial lançada em 2011 pela Organização das Nações Unidas, a ONU. A meta é reduzir em 50% o número de mortes nas estradas até 2020. As ações da Polícia Rodoviária Federal acontecem em toda a malha rodoviária do país e tem foco nas ultrapassagens proibidas. O condutor que cometer esta infração terá que pagar multa de R$ 1.467,00, além de ganhar sete pontos na carteira de habilitação. Já o motorista que for pego forçando a passagem, obrigando outro veículo a frear ou desviar, terá que pagar mais de R$ 2.900,00. Quem dirigir alcoolizado será multado no mesmo valor e também perderá sete pontos na carteira. O inspetor da Polícia Rodoviária Federal lembra os deveres que todo cidadão deve ter ao conduzir o veículo nas estradas. Ele respeitando a legislação de trânsito, ele não vai beber para dirigir, ele vai utilizar o cinto de segurança, ele vai usar uma cadeirinha para criança, ele vai respeitar a sinalização horizontal e vertical, a horizontal é a que está desenhada na faixa, a horizontal são as placas. Se ele respeitar a legislação de trânsito, eu acredito que reduza bastante a probabilidade dele de se envolver no acidente.